O eco deste apito foi ouvido muitas vezes em toda a área do Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, no dia 8 de junho de 85. A resposta esperada era deste garoto de 15 anos, Marco Aurélio Simão. Marco Aurélio nunca respondeu àquele chamado. Nunca mais foi visto. Ele estava acampado neste ponto no pé da serra com o chefe escoteiro e mais quatro companheiros da mesma idade. E tinha um desafio, escalar o pico mais alto do estado. Uma aventura que se transformou em pesadelo. A lista espalhou cartazes por todo o Brasil. Recebeu telefonemas anônimos, pedidos de resgate e sugestões absurdas. Ele não descarta nenhuma hipótese. Segue todas as pistas. Já esteve em mais de 50 cidades. A família também. Durante 15 anos, por uma jornada de carámenes maravilhosos. A terra, que viu o nosso tempo, e a tendência, surgiu uma ideia de um novo desafio. Para ganhar uma especialidade, os escoteiros subiriam pelo Pico dos Marins, a Pino de Deus. Na noite que antecedeu a viagem, o chefe de João, desse nosso seguro-soboteiro, dormindo em casa e no jantar, eu recomendo ele, não suba a ópera sem vida. A mil e setecentos metros, mais ou menos, o Pico tem dois mil e cento e vinte metros, perto de tudo. E agora, depois, eu acho que, o jovem, o destino de uma regressão. Uma parágrafia de fogo ali, à frente do espaço ao corpo, e a literatura de João, não era o primário, que foi só. Não era o primário, que foi só. Porque todo o líder sai, e não deve ser liberado de uma pessoa só, sim, não era o primário. E agora, depois, eu recebo um telefone do chefe João, a filho de Pequete, que já me escondeu. E ele diz, o chefe João quer falar com você. Marco, 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 se desfala, desfaleceu. E aí, pessoal do Canal Desaparecidos, tudo bem com vocês? Mais uma vez, Anderson Jesus aqui. E a gente está trazendo aqui para vocês agora uma turma aqui que vocês não conheciam, só conheciam o Sr. Ivo. Agora, aqui do canal, a gente não tinha mostrado ainda a família do escoteiro Marco Aurélio. A gente está trazendo porque estamos aqui em um evento em Piquete, aqui na cidade de Piquete, a cidade onde fica o Pico dos Marins. A gente já contou essa história aqui no canal diversas vezes para vocês, só que dessa vez a gente, a convite do Sr. Ivo, a gente veio aqui cobrir esse evento, mostrar esse evento, conhecer uma série de outras pessoas que de alguma forma estão relacionadas e ligadas a esse caso direto ou indiretamente da época ou pessoas que se ligaram à história hoje, na continuação das investigações. Vamos mostrar tudo isso para vocês aqui no canal. Só que eu quero mostrar para vocês também a família do escoteiro Marco Aurélio. Está faltando aqui, inclusive, o irmão gêmeo do Marco Aurélio, que infelizmente não pôde estar presente, não é? Mas temos aqui a irmã do Marco Aurélio, temos aqui o cunhado, as sobrinhas, todas aqui e também o Osvaldo, que foi o rapaz, foi o jovem que esteve com o Marco Aurélio naquele dia lá no Pico dos Marins e está aqui também participando do evento. Quero conversar com todos eles. Tem bastante gente. Eu quero quebrar o protocolo do jornalismo, que é de não dar o microfone na mão de ninguém, mas eu vou dar porque é bastante gente e eu quero realmente ouvir um pouquinho de cada um deles sobre essa história e principalmente sobre esse evento aqui. Tá bom? Então vamos começar pelo Sr. Ivo, que é o chefe da coisa toda aqui. Não é, Sr. Ivo? Já falou muito com a gente, mas fala para a gente sobre o evento, sobre a importância desse evento, a importância da participação e da ajuda da Secretaria de Turismo aqui da Cidade Piquete, para que isso pudesse acontecer. Fique à vontade. Bom, pessoal, eu sou cidadão piquetense. Eu tenho um certificado que eu recebi do antigo vereador Rodrigo Nunes, hoje é secretário de esportes e de cultura aqui da cidade. Hoje foi um evento assim que mexeu muito com a gente, porque desde a hora que eu cheguei aqui, a uma hora da tarde, nós estamos revivendo essa história. Uma história que mexe muito com a emoção. Por mais que a gente queira ser forte, mas tem horas que falta um pouquinho de equilíbrio. A gente é forte, mas não é forte 100%. A gente se finge de forte. Eu só posso dizer para esta querida cidade de Piquete, que sempre abre as portas para tudo o que nós precisamos. A verdade é que esse evento hoje foi uma ideia minha, de reunir os delegados, reunir as pessoas que ajudaram nas buscas, e eles aceitaram e vieram aqui. Doutora Sandra, doutor Marcelo, o delegado atual, e muita gente que andou fazendo as pesquisas. E o público daqui da cidade. Eu estou muito feliz. É até estranho dizer que eu estou feliz diante de um evento desse. Mas estou mesmo, sabe por quê? Porque eu estou vendo que a solidariedade, do povo, é muito grande. Em qualquer lugar do Brasil que você vai, você encontra gente que te apoia, gente que julga você, e diz que você é forte. Eu me finjo de forte. Mas a gente tem que superar as adversidades. Eu tenho procurador de fome de extremamente traumático. Traumático. Diversas horas eu balancei ali porque a emoção toma conta da gente. E eu revivi toda aquela história do Marco Aurélio. Desde pequenininho, nos vídeos que nós passamos, mostrando, eles brincando, ele com o Marco Antônio. O nome dele, na verdade, Marco Aurélio, ele era conhecido por Caqueio. Caqueio? Por quê? Porque o irmão dele, gêmeo, Marco Antônio, quando era pequeno, a gente falava, chama o teu irmão Marco Aurélio. Ele não conseguia. Ele tinha dois, três anos. Eles falaram com mais de dois anos de idade. E ele falava, Macaqueio, Macaqueio. E o Marco Aurélio ficou com esse nome, Caqueio, a vida inteira. Então, puxa, eu não sei mais o que dizer, porque a emoção foi muito forte. Muito forte. Mas eu, como eu digo naquela música, né? Do Caetano Veloso, eu vou caminhando. Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, mas eu vou. Eu vou. É isso, né? E tem a gente. Pode não ter lenço, pode não ter documento, mas tem a gente aqui também que está apoiando, que está ajudando de alguma forma. A gente vai continuar fazendo isso. Pode ter certeza. Eu já tenho conversado muito com ele. Eu sei da emoção nesses quase 40 anos. Esse homem já conversou. Deve ter falado sobre essa história. Não conta as vezes, né? Não sabe quantas vezes foram. E eu tenho certeza, pelo que a gente viu, em todas essas vezes, ele deve ter se emocionado. Assim como se emocionou aqui agora de novo. É uma vida. disso, né? Aqui do meu lado, a gente tem também a Patrícia, que é irmã do Marco Aurélio, e que também veio aqui participar do evento com a sua família, com o seu esposo. Então, assim, é uma confraternização. É um evento realmente para unir essa família e também para fazer com que as pessoas conheçam essa família e conheçam a dor delas. Pode ser que eles não saiam hoje daqui com esse caso resolvido, só que é mais uma sementinha que está sendo plantada para que, em algum momento, esse caso seja resolvido, né? Como que é isso para você, Patrícia? A frente desse caso, dessas buscas, sempre estiveram minha mãe, meu pai e o Marco Antônio, porque, graças a Deus, tirando o lado triste da história, a gente tem o Marco Antônio, que é o irmão gêmeo do Marco Aurélio, que ficou. Então, ele é a cara das buscas. Eu, Fábio e Adriana, sempre ficamos por trás de tudo, ajudando, dando suporte para tudo. Então, assim, o que a gente mais luta é o quê? Não cair no esquecimento. Por isso que hoje a gente está aqui, dando esse apoio para o meu pai. Ele já está com 85 anos. É difícil ficar revivendo esse caso. Mas, assim, a gente não quer que essa história morra. A gente faz de tudo para divulgar. Temos as redes sociais. Marco Aurélio, Escoteiro Desaparecido, coloca lá, tem toda a história. Tudo que... Todos os lugares que eles estiveram buscando, as pessoas que ajudam através da divulgação, a gente procura colocar lá os links. Então, assim, esse é o nosso maior objetivo. Foi numa época que não tinha internet, não tinha nem fax. Naquela época, a gente mandava tudo pelo correio, para vocês terem uma ideia. A gente fazia mala direta para os jornais, rádios e TVs do Brasil todo para contar o caso. Copiava fotos do Marco Aurélio e mandava pelo correio. Hoje a gente tem internet, então a gente tem que, entre aspas, usar vocês a nosso favor. Então, a gente agradece de coração essa divulgação que vocês estão dando para a gente, que tanta gente dá para a gente, porque é o que nós temos na mão hoje e a gente não vai deixar isso cair no esquecimento. Obrigada de coração. Eu que agradeço, a gente que agradece, a gente aqui do canal Desaparecidos, porque é muito importante para a gente também conhecer o sentimento do restante da família. Até então, a gente vê bastante do Sr. Ivo falando também, em algumas outras ocasiões a gente viu os outros integrantes da família, então é interessante, até porque depois eu quero falar um negócio também, porque tem uma história que dizem aí que parece que, segundo algumas pessoas, o Marco Aurélio sequer existiu, então se ele não existiu, eu não sei quem é esse pessoal que está aqui do meu lado, então, é a família dele. A Patrícia falou de comunicação. É incrível, incrível a mobilização que nós tivemos. Aqui em Piquete tem a fábrica de pólvora Getúlio Vargas, que há muitos anos atrás ela fabrica pólvora nos subterrâneos. Há muitos anos atrás teve até um acidente grave aqui na região. E eu, olha só, no nosso caso, nós não tínhamos a internet, não tinha nada de comunicação. a Embel, chama-se Embel, indústria de material bélico, ela cedeu os rádios que os seus funcionários usavam para a gente poder utilizar na comunicação na montanha, porque o pessoal subia para fazer as buscas e a gente não tinha comunicação. Então a Embel cedeu o rádio dela, rádio da fábrica de pólvora para poder fazer as comunicações. Então, assim, foi uma mobilização que eu nunca vi no Brasil. É considerada a maior busca já feita no Brasil pela solidariedade do povo. Se eu posso fazer, eu vou ajudar. Se eu posso fazer, o que eu preciso é isto? E vou atrás. E é assim que a coisa funciona, sabe, Anderson? Eu quero rapidamente conversar com duas pessoas aqui que elas talvez sejam as únicas pessoas de todos nós aqui que não estavam, é isso? Não estavam, não existiam ainda quando isso aconteceu. Ou seja, vocês entraram numa família, isso vai servir para você também depois, porque vocês chegaram numa família que já tinha essa situação para ser resolvida. Uma coisa é quem está dentro da família passa por isso, ok, vamos resolver agora. Mas vocês conviveram com isso ao longo da vida. Isso tudo foi normal para vocês ao longo da vida e a gente está falando de uma pessoa que é parente de vocês, mas vocês não conheceram. Como que é isso para vocês e principalmente estar aqui hoje estando em contato com a história da família de vocês e a história da família de vocês é essa história que meio que se confunde com a história do Brasil nos últimos 40 anos. Como que é isso? A gente realmente sempre cresceu com isso. Realmente, acabava sendo uma coisa normal ter essa história na nossa família, porque ainda mais quando a gente é criança a gente não entende a gravidade das coisas. Então, realmente, até eu fui me dar conta de realmente o que tinha acontecido há uns anos atrás, mais ou menos na live dos 35 anos, que foi quando eu fui mais a fundo mesmo da história e eu me dei conta do que tinha acontecido. Então, foi uma perda muito grande para a família, porque além do lado da dor da família, você fica imaginando como é não ter simplesmente resposta de alguém que está ali e de repente não está mais. E você pensa também pelo lado da pessoa, no caso do Marco Aurélio, o que ele pode ter passado lá no pico, o que pode estar acontecendo, se ele se machucou, se machucaram ele, se ele se perdeu. Então, quando a gente começa a pensar realmente nisso, o que a gente era acostumado, o que era normal, acaba não sendo mais. Eu estendo, a gente entende a sua emoção e talvez até a confusão de sentimentos, porque é uma coisa realmente diferente para a gente também, para algumas pessoas aqui não passaram por isso, mas algumas pessoas que estão assistindo a gente agora sabem dessa dor que é ter alguém desaparecido ou ter convivido com isso ao longo da vida. Nasceu depois que isso já tinha acontecido e conviveu com isso e é um sentimento. A gente costuma sempre falar no canal que as pessoas falam que o sentimento do desaparecimento é um luto inacabado, é essa dor constante. Para essa mãe, para esse familiar, já é um sentimento diferente. Imagino para vocês que também pegam a rebarba de um sentimento, vocês não viveram aquilo, mas sofrem essa dor também. Então, a gente costuma dizer que o desaparecimento de pessoas, com o desaparecimento da pessoa, não sofre só quem desapareceu ou só a mãe ou o pai que é o parente direto. Você vê que isso que aconteceu há tanto tempo atrás tem esse impacto na vida da sobrinha do Marco Aurélio, que ele nem sonhava que teria, mas que está aqui sofrendo por ele. Eu vou estender a mesma pergunta para você. Você também chegou um pouco depois disso. Eu cheguei em 1998, começamos a namorar, e quando me falou desse acontecido, eu lembrei de uma matéria que teve no Fantástico. Agora, o ano, não lembro se foi exatamente em 1985, mas na adolescência, eu lembro de ter visto alguma coisa sobre o escoteiro desaparecido. E nesses 26 anos que estamos na família, a gente acompanha tudo, como tanto meu sogro como minha sogra era forte também por passar por essa situação de não ter uma resposta, de encontrar o filho vivo ou não. e a gente acaba participando, sentindo, você sente, não tem como não sentir. Você está lá, você está dentro da família, você vê a quantidade de material que ele tem guardado esses anos todos, as matérias que a gente vê, os programas gravados, e não tem como não se envolver. Emocionalmente também, a gente sente. Marco Antônio, eu às vezes falo para ele que eu tenho ele como nenhum cunhado, um irmão, sabe? E mesmo assim, ele é um cara muito alegre, está sempre para frente, sabe? e agora um Marco Antônio já é divertido, imagina se estivéssemos os dois aqui, não é? Então é isso, a gente faz parte dessa história e esperamos um final feliz dela. E aproveitando, como você mencionou aqui, que tem gente que às vezes não acredita na história também, eu no começo eu olhava alguns comentários também, aí eu parei de ver, porque tem muito comentário maldoso também, de pessoas dizendo que é lenda, mas são pessoas que não conhecem a família, então a gente passa a ignorar isso. Eu acho que aqui, além da família, se vocês ainda não se convenceram de que essa história não é lenda, eu citei isso porque a gente sabe que tem essa teoria da conspiração, tem essa lenda urbana de que, na verdade, o senhor Ivo já ouviu isso, de que Marco Aurélio nunca existiu. Tem gente que fala que isso inclusive foi um grande plano para que o turismo aqui na cidade fosse impulsionado, olha só que maluquice. Agora, se vocês tinham dúvida sobre isso que eu estou falando, agora a gente vai trazer alguém aqui que estava lá, junto com o Marco Aurélio, que está aqui até hoje, ou seja, envolvido com essa história até hoje, teve uma fala ali, eu ouvi, se emocionando tanto tempo depois com isso, então assim, a gente está falando realmente de uma situação real, a gente está falando de alguém que esteve lá, a gente está falando de alguém que estava ansioso para estar lá naquele dia, não é, seu Ivo? Estava querendo ir muito, tanto que ele foi, o irmão gêmeo, o Marco Antônio, era para ter ido também, mas tinha feito uma cirurgia, não foi isso? E acabou ficando em casa, e aí o Marco Aurélio foi, porque ele esperou tanto por isso, e neste passeio, estava ele mais quatro jovens e mais o guia, e nós estamos aqui com um desses jovens que estava com o Marco Aurélio naquele dia, que é o Osvaldo, é isso? Está aqui com a gente, então, seja à vontade, fala para a gente tudo o que você quiser, falar sobre aquele dia, sobre a sua relação com o Marco Aurélio, sobre o que você viu, obviamente, depois a gente vai conversar para ter um pouco mais de informação, para ouvir um pouco mais de você, mas rapidamente, como que essa história mudou a sua vida, que você não imaginou que aquele passeio que também, imagino que era esperado por você, fosse se transformar nisso tudo, e que por causa disso, inclusive, a gente está aqui agora conversando sobre esse assunto. Conta para a gente, por favor. Bom, eu gostaria primeiramente de agradecer aqui o senhor Ivo, que eu tenho um respeito e um carinho para esse homem muito grande, uma pessoa que eu tenho um exemplo de homem, um exemplo de vida, e eu tenho orgulho de falar que esse homem é meu amigo, entendeu? Então, quando eu recebo um telefone em mão dele, eu até fico emocionado, porque é uma pessoa que fez parte da minha vida, não é uma pessoa que passou, entendeu? É uma pessoa que, a gente que tem filhos, que tem neto, a gente que tem uma vida, um caráter libado, a gente tem que valorizar, entendeu? E tem que fazer o melhor, principalmente para ele nessa situação que, uma fatalidade, né? Eu não estou aqui para acusar, eu não estou aqui para achar culpados, eu nem preciso achar culpados, eu acho que isso aí é uma coisa que não é certo, eu acho que houve uma série de erros, na minha concepção, erros grandes que não podiam ter acontecido, erros dos quais um líder de grupo, ele tem que pensar no grupo, ele não tem que pensar em si, né? Eu até entendo que na época o Marcos ofereceu, né? Eu falo isso assim, porque eu era um dos que estava no grupo, eu era uma das pessoas que sempre esteve do lado dele, ele frequentava a minha casa, eu tinha o Marcos como irmão, um respeito, um carinho por ele, pela Patrícia também, né Patrícia? A Patrícia, a gente sempre, eu sempre olhava ela com muita especialidade lá, a Fadinha, então, o Fábio, a Adriana, o Marco Antônio, então, quer dizer, tive a honra da patrulha dele, do Marco Aurélio, do Marco Antônio, e essa situação de a gente ter vindo para a Piquete para fazer essa jornada, a gente saiu de São Paulo, né? Viemos em quatro, com mais o chefe. A intenção nossa era ganhar mais uma especialidade e passar de escoteiro para sênior, né? Porque a gente já estava com 16 anos, de 15 para 16, já estava chegando na idade limite e todos estávamos ansiosos, né? para que acontecesse essa jornada, esse era um acampamento diferenciado, né? Eu fui em muitas jornadas, né? Eu entrei no escutismo em 82, fiquei até 85, então, consegui participar de bastante coisa no escutismo. E essa era uma diferenciada que a gente queria, ele estava ansioso. E, por uma fatalidade, eu acabei me acidentando, né? e esse acidente acabou se, né? Por si, ele pedindo uma, para aquele, ah, eu gostaria de ir na frente e tal, mas, na minha concepção, não devia ter deixado ele na frente, porque eu fui um doce que falei isso, mas, a gente é aquilo, né? Quando você tem um líder, um líder amigo que ouve, a tropa, né? é mais fácil. Agora, quando você tem um líder no qual ele é o senhor da razão, aí você não tem como, né? E a gente era garoto, né? Então, não estou aqui, veja bem, não estou aqui acusando ninguém, não estou aqui dizendo nada, eu passei tudo que eu passei aqui na cidade, com relação aos depoimentos, da Polícia Civil, não estou generalizando, criticando, porque a Polícia Civil é uma instituição de caráter de barro, mas, passei um torturado, passei uma dificuldade grande aqui, todos que sabem da minha história, né? Mas eu não vou colocar o inocente na cadeia nunca, sem que tenha provas, mas ele errou, errou e errou, então, nada mais justo da gente mostrar os erros, né? Eu, como militar, que sou já há 37 anos, né? Saí do Exército, senti na Polícia, trabalhei 30 anos na Polícia, então, quer dizer, é, é, consegui analisar de uma forma, hoje, técnica, os erros que foi cometido, então, eu penso assim, a gente, esse encontro nosso que aconteceu, ele tem que ser divulgado, ele tem que ser visto por mais pessoas, né? Ele tem que ser repassado para as pessoas, porque nós, eu digo nós, assim, eu, eu acredito no seu livro, que está aqui comigo, a Patrícia, e todos nós acreditamos que ele está com vida ainda, em algum lugar, não importa onde, em algum lugar, está com vida, entendeu? Então, a gente tem que continuar buscando, a gente tem que continuar acreditando, a gente tem que continuar mostrando que a gente está aqui, esperando o resultado, entregamos na mão de Deus, sim, mas a gente está fazendo a parte, e o seu Ivo, é uma pessoa que, ele está fazendo o que pode, e o que não pode, então, é um exemplo de pai, é um exemplo de pessoa, eu sempre me coloquei à disposição, em tudo, eu nunca me neguei à entrevista, em canal, nunca, jamais, muito pelo contrário, eu sempre fui uma pessoa solista, porque aquilo, quando você não deve, e não tem o porquê esconder, não é verdade? Então, a gente está junto, eu sinto pelo fato de ter acontecido logo comigo, e essa fatalidade toda, e chegar nessa situação, eu peço a Deus que tenha um desfecho, a gente vai continuar lutando, a gente vai continuar acreditando, porque Marco Aurélio, ele está desaparecido, então, se ele está desaparecido, a gente tem que continuar buscando o Marco Aurélio, entendeu? Essa história de, ah, o Marco Aurélio, ele, não importa quanto tempo passe, entendeu? A gente tem que continuar buscando o Marco Aurélio, então, é isso aí, ele vive entre a gente, ele está entre a gente, e eu tenho certeza, tenho certeza que Deus vai colocar a mão, e eu tenho certeza que um dia, esse pai aqui vai responder, vai receber a mensagem, ele está aqui, e vai me ligar, e vai chamar, e a gente vai fazer uma grande festa, primeiro agradecer a Deus, porque ele que está, sabe, à frente de tudo, ele sabe o que está acontecendo, e a gente tem certeza, que essa história vai ter, na minha concepção, um final feliz, é isso que eu gostaria de deixar aí, e me coloco à disposição, o que você precisar, pode contar comigo, que eu me coloco à disposição aí, eu me coloco à disposição, para contar tudo, e mais um pouco, perfeito, perfeito, muito obrigado, muito obrigado mesmo, Oswaldo Machado, que, como ele falou aqui, foi o jovem que se acidentou, nessa jornada lá, com o escoteiro Marco Aurélio, estava lá, passou por tudo aquilo, e vem passando ainda, porque com certeza, como vocês puderam notar, na fala dele, a vida dele foi impactada, completamente, por causa, dessa fatalidade, enfim, ou desse erro, ou dos resultados, dessa negligência, o fato é que, estamos aqui agora, quase 40 anos depois, ainda falando sobre esse caso, e ainda, fazendo de tudo, junto com o Sr. Ivo, para que, essa história, não seja jamais, esquecida, porque eu acho que vocês, não vão esquecer, então a gente também não vai, a gente está aqui, para dar essa força, para colaborar, fazendo o nosso trabalho, aqui no nosso papel, como imprensa, como comunicador, e é por isso, que a gente está aqui, viemos de São Paulo, quase 300 quilômetros, 200 e pouco quilômetros, com as 3 horas de viagem, e vamos voltar agora, pegar a estrada com chuva, e tudo, para levar esse conteúdo, para vocês, para levar essa história, para vocês, depois a gente vai marcar com o Oswaldo, para ele ir lá, dar uma entrevista para a gente, e também falar do trabalho dele lá, que ele tem um podcast também, depois procura lá, procura lá também, para dar essa força aí, então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, a gente conversou aqui então um pouco, com a família do escoteiro Marco Aurélio, aqui neste evento, na cidade de Piquete, em que estão trazendo mais informações, tivemos aqui um delegado, que está trabalhando no caso hoje, disse, garantiu, que esse caso não vai ser arquivado, depois a gente vai conversar com ele, um pouco mais, em outra ocasião sobre isso, ele está ali, mas acho que ele está esperando, para a gente conversar com ele então, a gente vai querer falar sobre isso, e ouvir um pouco mais sobre, esse caso a partir de agora, porque a gente sabe, que um dos maiores traumas, um dos maiores medos, de uma mãe, depois que o filho desapareceu, eu posso dizer isso por experiência própria, com as pessoas que a gente recebe no canal, é ouvir da polícia, que o caso foi arquivado, é como se, a gente sabe, que para o Ministério Público, o caso não foi exatamente, não está parado, é que precisa de novos elementos, para que se continue investigando, a polícia para de investigar, só que, o caso continue aberto, para que a qualquer momento, a história seja, seja trazida novamente, e possa ser dada continuidade, mas as mães tem medo de ouvir isso, porque elas tem a sensação, de que muitas vezes, os pais tem medo, de que às vezes a história vai ficar, abandonada, vai ficar esquecida, e é por isso que a gente vai conversar com o doutor, porque ele trouxe, informações muito relevantes, muito interessantes, e eu acho, que também confortantes, para esse caso, que pelo menos durante um tempo, as buscas vão continuar, não é, Sr. Ivo? É isso. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, claro, pode. Eu gostaria de dizer, aos garotos, que hoje, pensam, ninguém está no escotismo, ter a vida, dentro, do escotismo, para não ter medo, foi uma fatalidade que aconteceu, entendeu? A vida segue, continua, a gente vai ter uma resposta disso, em nome de Deus, e para a juventude continuar, continuar no caminho certo, no caminho do bem, entendeu? Então, você pai, você mãe, incentive seu filho, coloque seu filho no escotismo, entendeu? Vê quem é o chefe, vai, conheça o grupo, e aquilo, sabe, mostra que a vida tem que dar continuidade, e as crianças hoje, elas sentem falta disso, porque é muito celular, muita tecnologia, e acabam esquecendo disso, não é mesmo, Sr. Ivo? Exatamente. Certo, Sr. Ivo? É uma lição de vida, você viver no escotismo, você está junto da natureza, você aprende a ter iniciativa, tanto que um dos lemas, uma das filosofias do escotismo, é aprender fazendo, eu não sei fazer aquilo, então vai e faz, e assim que o escotismo vai para frente, é uma lição de vida, sem dúvida, sem dúvida. Então, tem que dar continuidade, porque as crianças hoje, tem que sair um pouco da tecnologia, e conhecer a natureza, ter contato com a natureza, ter contato com as pessoas, isso é muito bom, é isso que eu gostaria de deixar. Muito obrigado, muito obrigado Osvaldo, muito obrigado a família, eu esperei aqui essa moça até o final, para ver se ela ia resolver, mas parece que ela não vai resolver, eu estava aqui dando um apoio para o vô, mas está certo, pelo menos está aí, está sempre junto, família unida, isso é que é importante. Gente, muito obrigado mais uma vez, pela atenção de vocês, por termos convidado para estarmos aqui também, e mais uma vez, obrigado por ter compartilhado mais um pouco da história de vocês com a gente, tá bom? Conte sempre com a gente. Muito obrigado. 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 Obrigado.